o projeto. Requerimento em turno único requer 4.643 de 2020. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedir de providências para, no âmbito de sua competência, atuar para garantia de assistência técnica e concessão de crédito agrícola aos agricultores familiares, de forma a propiciar-lhes condições de desenvolver ações básicas para a produção de alimentos com sustentabilidade econômica, social e ambiental, bem como, em conjunto com os órgãos públicos competentes, para garantia de recursos para a recuperação das nascentes e áreas degradadas pelas monoculturas de eucalipto no Estado. Autor, Comissão de Direitos Humanos, em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a terceira fase do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco, que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Luiz Carlos Rodrigues pelos trabalhos realizados como presidente da Associação dos Criadores de Gado, Girolando Nutriênio, 2017 a 2019. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado doutor João Freire, número 6.619, de 2020, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater as consequências do decreto presidencial 20.252, de 2020, que reduz significativamente a estrutura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, extingue o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o Programa Terra do Sol e outros programas que davam incentivos aos assentados, quilombolas e comunidades extrativistas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Antônio Casar, antes que requer seja realizada visita técnica à Mega Cana Tech Show, no município de Campo Florido, para participar da décima reunião, décima segunda edição do evento, um dos maiores eventos do setor suco energético do país, no dia 6 de agosto de 2020. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência, o deputado Nasfranco, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento, deputado Coronel Henrique. Ele subscreve nos termos do artigo 103, inciso 3º, para a linha A do Regimento Interno, que seja encaminhado à Vale SA, em Belo Horizonte, e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que, a partir da formalização de cooperativa ou associação de agricultores familiares do município de Mário Campos, seja promovida uma doação de caminhão baú isotérmico para transporte e comercialização de hortaliças e demais produtos da agricultura familiar. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado Coronel Henrique, que requer os termos do artigo 103, parágrafo terceiro e a linha A do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Prefeitura de Mário Campos, pedido de providências para que seja elaborado o projeto de instalação em Mário Campos de um centro de apoio à comercialização e preparação de produtos da agricultura a ser instalado em parceria dos poderes público, municipal e estadual com produtores rurais e comerciantes locais no âmbito da política de abastecimento familiar. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, que, de acordo com os termos do artigo 103, inciso terceiro, do Regimento Interno, que seja encaminhado à Vale, e essa é a embalação antiga ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que sejam ofertadas agricultores do município de Mário Campos, afetados pelos rompimentos da barragem em Brumadinho, que sejam eles produtores rurais, arrendatários ou meeiros, os seguintes tipos de benefícios ou compensações. Patrulha mecalizada para preparo do solo, para o cultivo de espécies alerícolas. Segundo, valor financeiro para custeio de reinício de atividades produtivas. Horas de máquinas para construção de barraginhas, curvas de nível e barramentos em pequenos cursos de água. Apoio técnico e financeiro para a implantação do sistema de rastreabilidade de produtos hortifurte-grangeiros, certificação de produtos orgânicos e agroecológicos. Mudas de... Oreláceas, produzidas em estrutura de estufa, de denominação a ser implantada no município em convênio com a Prefeitura Municipal de Mário Campos. Deputados, quer aprovado? Aprovado. Deputado, que subscreve, seja encaminhada a Vale, em Belo Horizonte, ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para financiamento a partir da formalização de cooperativa à Associação de Agriculturas Familiares do município de Mário Campos, de mini-usina e de compostagem para aproveitamento de restos de cultura agrícola. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado a Emater e a Osseng, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja destacada a força-tarefa para o conjunto com a equipe de Prefeitura de Mário Campos realizar a mobilização de agricultores familiares, identificação de lideranças e a prestação de apoio à criação de cooperativas de agricultores de Olerácias no município de Mário Campos. Os deputados, ainda em dotação, requerimentos, os deputados, que a própria permaneçam se encontram aprovados. E, por fim, requerimento que seja encaminhado a Emater, pedido de providências para que seja desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Mário Campos e outras da região metropolitana de Belo Horizonte, novo circuito de feira de agricultores familiares, que ofereça produtos hot-foot grangeiros de produção local em condomínios fechados ou em bairros ainda não atendidos da região. Os deputados que aprovam permaneçam se encontram aprovados. Devolvo à presidência o deputado Coronel Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. A número regimental declara aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Passação Popular, da segunda sessão legislativa ordinária. Obrigado.